E não deixar tanto as emoções te guiarem, não é ser frio e racional, é saber que momento tem que deixar a emoção e que momento deixar um pouco racional falar. Então assim, cara, eu tô com raiva porque o João me deu um soco, mas o que não adianta eu dar um soco de volta, o que é que vai resolver? Essa postura de merda acredita, não me intimida, e eu tomo a turnar mais homem com todas as queda e da vida, se não tens maturidade acredita que ela te obriga até, vida já deu socos que nem um mestre de karatê, eu já graduei de faixa, a vida é corrida mas não perco a caixa, e eles querem me mandar pra baixo pra ver essa minha autoestima também baixa, mas tenho o meu poço firme, não vou largar o meu dream, e desde o puto com o teu mau perder, e sou até minha mãe que te contou...